Essa aqui é uma das novas Nós fizemos... Foi ontem? Algumas a gente acabou ontem mesmo E tem uma que a gente não acabou, nós gravamos assim mesmo Você não sabe, mas ela tá inacabada Mas vai ficar do jeito que ficou mesmo Essa música se chama Luz Mito Gomes Mito Gomes É bom deixar a luz acesa É bom deixar a luz entrar Não se pode ver no escuro bem O que se espera? Não saber da lua Só o céu azul Meio ano polo norte Meio ano polo sul Ver nascer o eternizado sol E seu sistema Entre duas cruzes Brilha a luz das luzes Brilha a luz das luzes E eu só quero ver O que ela ilumina É bom abrir a porta É bom deixar entrar Não é bom ficar de fora A vida que se espera É como se o clima Fosse sempre igual Se o verão é porto alegre O inverno é natal Ver nascer o eternizado sol E seu sistema Entre duas cruzes Brilha a luz das luzes Brilha a luz das luzes E eu só quero ver O que ela ilumina Entre duas cruzes Brilha a luz das luzes Brilha a luz das luzes E eu só quero ver O que ela ilumina Entre duas cruzes Ver nascer o eternizado sol Ver nascer o eternizado sol E seu sistema E seu sistema Entre duas cruzes Brilha a luz das luzes Brilha a luz das luzes E eu só quero ver O que ela ilumina Entre duas cruzes Brilha a luz das luzes Brilha a luz das luzes E eu só quero ver O que ela ilumina O que ela ilumina Obrigado.